O que acontece é que atinge um preço que nunca vi Fazer brincar ou faz assim Abaixa o preço, gosta aí Abaixa, abaixa, abaixa Abaixa o preço, gosta aí Não quero saber, não quero ouvir Abaixa o preço, gosta aí É batizado, sempre caro, faz morta e carece assim A tapioca também subiu, vai carecer logo lá Abaixa, abaixa, abaixa Abaixa o preço, gosta aí Não quero saber, não quero ouvir Abaixa o preço, gosta aí Eles aumentam o preço, gosta aí Para que a população não tenha acesso Para poder explotar Coloca o doença de chagas e papel higiênico Então vamos combater esse absurdo E todo mundo protege para com a gente assim Abaixa o preço, gosta aí 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 Não quero saber, não quero saber, não quero ouvir Abaixa, abaixa, abaixa Abaixa o preço, gosta aí Não quero saber, não quero ouvir Abaixa o preço, gosta aí Foça Tchau, tchau.